RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, mais uma vez, Gourmês na TV, na estatística do Pipe da Mota, que é infalível, é o 38º programa da série e nós vamos chegar daqui aos 380, eu acho, né? Vamos ver se ele não aguenta, né? Bom, pessoal, nós começamos a semana com chuva, hoje nós estamos no segundo dia da semana, terça-feira, com a umidade e frio, quer dizer, o clima que nos espera no começo da conversa de hoje, né? Tratando que, aliás, nós já recebemos até um presente maravilhoso, né, Pipe? Com relação a um dos produtos mais interessantes dos campos de cima da serra. É uma matéria instigante, é algo que o Pipe gosta muito, por exemplo, esse negócio de viajar, esse negócio de falar, de experiências gastronômicas. O queijo, até nas nossas conversas, nós temos conversado muito sobre queijo e essa infinidade de sabores e formas artesanais, industriais e de outras maneiras que se fazem queijo no mundo todo. E aqui nós temos uma experiência interessantíssima no Rio Grande do Sul, né, pela nossa produção agropecuária, mas, basicamente, no programa de hoje, nós vamos conversar com o veterinário João Carlos, né, que Lusque é uma autoridade na matéria... Não só autoridade, como um defensor. É, é verdade, ele é uma autoridade nessa matéria que nós vamos tratar, que é o queijo dos campos de cima da serra, e, aliás, do nosso alto, né, e que é uma matéria muito instigante com relação à tradição, a história importantíssima, a tradição, né, Pipe, que nós temos aprendido neste livro que nós vamos mostrar ao espectador hoje, rapidamente, porque o João Carlos vai nos tratar, vai tratar com carinho o queijo artesanal serrano, que hoje é um produto oficializado como da nossa região, com 200 anos de história, no mínimo, né, João? João, boa noite. Boa noite, Pipe. Seja bem-vindo. Obrigado. Nós, hoje, nós recebemos o livro, nós sabemos que você já esteve aqui na RDC-TV mostrando o livro, mas o nosso assunto, nós, como gourmet, queremos saber, ficamos instigados, saber a história do queijo no Rio Grande do Sul, deste queijo que é combatido, não pode, pode, e a gente luta, mas ele existe, mas não é legalizado pelas nossas leis ambientais, ou o que que é? Leis sanitárias. Conta como é que, essa história aí, abre essa história para nós. Esse queijo aqui, e até na capa aqui, ele já começa a retratar, né, esse queijo aqui, ele veio com os açorianos, então, os povoadores dos campos de cima da serra, da região dos campos de cima da serra, eles trouxeram um saber fazer queijo, e aí, quando eles receberam as sesmarias, né, os primeiros donatários, eles tinham que comprovar a produtividade da terra que eles recebiam. E como é que se comprovava na época? Tinha um gado alçado, que era o gado franqueiro, que tem no livro, vocês vão ver belas imagens aí do gado franqueiro, e esse gado franqueiro, então, ele é para ser amansado. O que é o gado franqueiro? Desculpa. Era um gado chimarrão, criado... Criado na zona. Aspudo, guampudo, né, nós vamos encontrar aqui no livro. Aquele de com as guampas? Isso, bastante grande e tal, né, e esse gado, ele era amansado tirando leite. Então, eles tiravam leite e, com o saber fazer dos açores, que trouxeram dos açores, eles começaram a fazer o queijo serrano. Então, ele é o queijo indiscutivelmente mais antigo do Rio Grande do Sul. O queijo colonial, ele veio com os imigrantes, depois, entrou com os portugueses, depois com imigrantes italianos, alemães, depois italianos, posteriormente. Então, ele tem mão de várias etnias. Enquanto que o serrano, não. Ele é autenticamente açoriano, um queijo açoriano. Então, ele... E em Santa Catarina, a mesma história. Nós temos 18 municípios do Rio Grande do Sul que produzem esse queijo em Santa Catarina. 16, desculpe, 18 em Santa Catarina. E o que eu estava falando aqui, ele está muito ligado à questão do tropeirismo. Dessa rota dos tropeiros, né? Da história do Rio Grande, então. Da história do Rio Grande. Na passagem, por lá, de idas e vindas, né? O pessoal levava... Esse queijo era levado, maturado, no lombo de mulas, em broacas, que eram, na verdade... Cestões. Cestas de couro, né? Eles carregavam esses queijos como mantimento, inicialmente. Para levar tropas de mula até as... Para uso próprio. Para uso próprio, para consumo. Ou era para venda queijo? Não, não. Inicialmente era para consumo. Depois, quando parou essa fase do tropeirismo, da venda de mulas para a região de Sorocaba, para a região de São Paulo, começou uma segunda fase do tropeirismo, que era o que se chama tropeirismo regional. Que o pessoal saía das fazendas e aí levava o queijo para vender. Pipe, levava nessas bulacas também queijos maturados e levava para o litoral de Santa Catarina, a região de Torres, ou para a região de Caxias do Sul, para trocar pelos mantimentos que não eram produzidos na propriedade. Diga uma coisa. Existe essa briga muito grande. Eu acho que o nosso telespectador, o nosso gourmet, gostei... Esse queijo é sadio. Sim. Não tem problema nenhum. Sim, Pipe. Esse queijo, ele é produzido há 200 anos aqui. Então, até 1952, todo o queijo brasileiro era feito sem pasteurização. A partir de 1952, entrou uma legislação federal, que é uma legislação para indústrias e não para produtos artesanais, e que acabou proibindo a venda de produtos que eram feitos de leite cru. E qual é... A diferença é que esse queijo é feito com leite cru. E o da indústria é feito com leite pasteurizado. Isso. Então, assim, leite cru, nós temos uma flora bacteriana, que é o fermento do leite, diferente em cada propriedade. Então, é uma coisa autêntica de cada propriedade. Enquanto que na indústria, o que se faz? Se pasteuriza, se padroniza, joga o mesmo fermento, e aí os queijos saem iguais. Mas aí não tem... O produto não tem aquela identidade e o sabor daquela região, né? Porque esse queijo aqui, ele é um queijo terroir. O que é um queijo terroir? É um queijo que está ligado à região onde ele foi produzido. A pastagem dos campos de cima da serra, que é diferente de todas as outras do estado. O tipo de gado. A ordenha. O tipo de ordenha. Não é criado, não é que nem vaca holandesa, com o terneiro separado. É com o terneiro mamando. É com o terneiro mamando. Isso. Ele fica durante o dia mamando, de tardezinha fechado, e no outro dia tira o leite e larga de novo com a mãe. Então, essas diferenças dão uma diferença de textura, de sabor e de aroma no queijo que os outros queijos não têm. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, nós estamos com um processo em NPI, as associações de produtores, solicitando uma indicação geográfica, modalidade e denominação de origem. Não, não de procedência, de origem. Ah, de origem. Que ela é mais complicada ainda que a de procedência. De procedência, só diz assim, é da região dos vinhedos, que nem o vinho, né? E esse aqui, não. Esse aqui, a gente tem que comprovar que essas características do queijo estão ligadas ao ambiente. Eu tenho uma informação, tu que vai confirmar isso aí, ô João Carlos, que nós temos aqui no Campo da Serra, mais ou menos 1.500 famílias que tratam, comercializam e... Fazem, produzem. Produzem. E em Santa Catarina, o número, o dobro, mais ou menos, o dobro deste número, né? Isso é, efetivamente, é uma comunidade bem expressiva, em se tratando de uma região com demografia bem pequena de pessoas, né? Isso, Camilo, é isso que tu tá dizendo. Praticamente, é assim, a maioria das famílias da região, esses pecoreiros familiares fazem queijo. Alguns só pra consumo próprio, outros pra vender, né? E eles estão tentando obter essa legalização através, hoje, do Serviço de Especial Municipal. É. No município, esse queijo pode ser vendido? Pode. Só não pode ser vendido em todo o Rio Grande do Sul ou no Brasil? É irônico, né? Saiu da fronteira do município, no município do lado, já é... Eu posso ir lá nos municípios que... Qual é o município que tá ali ganhando? Bom Jesus, São José dos Ausentes, Cambará. Lá, municipalmente, pode. Lá pode. Eu posso ir a Cambará e comprar o queijo. Comprar o queijo. Só não posso... Tu pode trazer pra teu consumo, mas tu não pode trazer pra vender. Aqui nós estamos, voltando, vinculando a gastronomia, aqui em Porto Alegre, nós temos o... Aliás, tá nos devendo uma visita aqui, o Carlos Christensen, né? Que foi, que é o chefe titular, várias vezes premiado aqui em Porto Alegre, que hoje... Inclusive, ele está no livro. Está nesse livro, sem dúvida. Ele tá com uma fotografia... Ele tá vinculado a essa atividade primária. Sentindo o perfume do queijo. É, o Carlos Christensen, a gente tem conversado muito a respeito do Internacionalmente Local, que ele vem desenvolvendo aqui em Porto Alegre, nas suas casas aí. E ele dá ênfase. A primeira atividade primária que ele se incorporou foi a do queijo serrano. Eu até, em função disso, também antes de conhecer o teu livro e conversarmos, também tive a liberdade de fazer uma pesquisa a respeito do queijo serrano, até pela curiosidade que o Carlinhos nos trouxe a respeito do queijo. E ele é realmente uma matéria interessantíssima, que nós temos que desenvolver. Hoje nós estamos tratando do queijo como outras culturas locais nossas aqui, que nós temos que prestigiar. Aí o Pipe vai poder dizer que realmente nós estamos tratando das coisas locais. Nós, como gourmets na TV, como homens na cozinha, nós gostaríamos de fazer alguma coisa também para o nosso Rio Grande. Porque nós temos que fazer um terroir. O Rio Grande tem que ser um terroir de certos produtos. E esses produtos que nós temos que lançar, porque nós temos capacidade de fazer isso pelo nosso Rio Grande. E o queijo é uma das lutas que agora a gente vê que vocês estão lutando por isso. E é uma coisa maravilhosa. Um bom queijo é a diferença de um queijo que vem da indústria, que eu vou ali no supermercado e compro um queijo desse, que eu estava experimentando há pouco. É muito grande, né? Isso, atrás disso aqui tem pessoas, né? Isso que é mais importante. E sabe que os consumidores, eles acabam fidelizando. Eles querem o queijo serrano daquele produtor X lá que ele está acostumado a comer. Mas tem diferença dentro de um queijo de um produtor e outro? Tem, porque os fermentos não são fermentos comerciais, né? Não é usado um fermento comercial? Não, é a flora bacteriana que tem naquela propriedade. Sim, mas quando você faz o queijo, você bota dentro de uma vasilha e não põe um fermento? Não, põe fermento. Nesse aqui não, só no industrial. Mas nos outros, sim. Nos industriais, sim. Sim, sim. Porque, inclusive, hoje se importa fermento da França, de outros lugares. Cada queijo tem o seu fermento. E nesse não vai fermento. Nesse aqui não, é o fermento dessa região. Por isso que ele, por isso, o terroar dele. Mas qual é o fermento? São bactérias. Bactérias que estão no ar? Que estão no solo, que estão no leite. Ah, eu pensei que se colocavam algum fermento, porque é a mesma coisa que o pão. O pão hoje, tem o pão aquele que a gente põe o fermento e compraram, mas o pessoal já está fazendo fermento e tal. E o queijo não tem lá no cantinho guardadinho o fermento? Esse, para o telespectador, né, que é leigo, que não é fabricante de queijo, na verdade ele tem fermento, mas é um fermento selvagem, natural. Natural. Isso, não é adicionado cerveja. E ele começa a fermentar depois de quanto tempo, Dianne? A gente, depois que a gente tira da forma, então, a gente tira da forma 24 horas depois, no outro dia, né, e esse queijo vai para uma, a gente coloca em tábuas, né, ele é purado em tábuas, o melhor material é a madeira, né, tábuas de araucária, preferentemente. E ali ele vai ficar, ele é virado todo dia, né, esse queijo, e ele vai ficar durante 60 dias maturando para que ele desenvolva aroma e sabor, porque a maturação, ela faz três processos. Ela quebra gordura, lipólise, ela quebra açúcares que tem ali no queijo e ela quebra proteínas em aminoácidos, em pequenos aminoácidos. E isso é o que dá o aroma e o sabor do queijo. Nada como a gente conversar com alguém que saiba, né, porque a gente fica mais incógnita, olha, olha essas brigas, o porquê que a saúde não deixa e quero... Não, não, eu sinceramente não saberia explicar para alguém que me perguntasse todos esses porquê, né. Bom, o Pipe, eu acho que nessa, nesse primeiro bloco aqui, nós já tivemos uma, tivemos uma, uma, vamos dizer assim, uma geral a respeito do queijo serrano. A gente tem algumas, algumas colocações, a gente vai fazer ao João Carlos mais adiante no nosso programa, que hoje também nós vamos utilizar o serrano. Vamos utilizar? Eu já fiz uma experiência com o queijo. O João, o João trouxe uma forma de queijo para nós, para nós utilizarmos. Eu já fiz uma experiência com o serrano, nossa oportunidade de hoje, nós vamos fazer uma invenção improvisada aqui, junto com as nossas outras convidadas. O que que tu inventou? É, vamos ver depois o que que nós podemos inventar. Nada, nada de especial, coisa bem improvisada para o espectador verificar a, ou assim, a sequência do serrano. Bom, isso fica para o segundo bloco, quando nós estaremos de volta na continuação do 38º Gourmet na TV, na RDC TV. Até já. Pessoal, nós estamos de volta para este bloco do Gourmet na TV. Nós terminamos o Pipe me cobrando o que que eu tinha inventado para a gente apresentar para os espectadores. Eu disse, não, eu realmente improvisei, inventei, porque nós quisemos... Em cima de uma receita que eu sei. É, quisemos apresentar, quisemos aproveitar a amostra que o João Carlos da Luz nos trouxe aqui do que o serrano, que é motivo da primeira parte do nosso programa hoje, que está nos agradando e eu estou principalmente impressionado. Agora, nós não vamos ficar só nisso. Hoje não temos a cozinha mágica? Não, nós temos, hoje nós temos uma cozinha de qualidade trazida pelo União Delas. O União Delas é um segmento... Não, não é filial do União Delas. Não, não é filial. Eu diria que é um segmento... Um segmento... Eu diria, eu não é filial. Eu diria que é um segmento do União Feminino, da gastronomia do União Feminino, que veio depois do União Cookies, mas por isso mesmo esse nome significativo do União Delas. Nós temos a Ana Zimmer e a Bernadette, que vão hoje nos apresentar aí alguma coisinha que elas fazem de acepipes para suas jantas e suas reuniões mensais. Então, essa gurizada aqui do nosso lado, no próximo bloco, vai entrar em campo. E nós vamos ser... Eu tenho certeza que no final do programa, a Fernanda vai ter prazer de ter visto, de provar o que elas vão nos apresentar por aqui. Por que só a Fernanda? Nós todos. A Fernanda é porque ela já está examinando. A Fernanda é porque você não sabe... Mas vamos continuar falando de queijo. É quem manda em nós aqui a nossa produtora, por isso que a gente tem que cuidar direitinho. Vamos continuar a falar de queijo. Queijos. Existe uma festa de queijo? Tem um livro. Como é que saiu a ideia desse livro? Esse livro aqui é fruto de 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. É, Pipi. 20 anos de trabalho. Os autores sou eu, João Carlos, o colega Jaime Rias, A professora Sayonara e o Jaime e eu somos da IMATER. A professora Sayonara, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos dá um apoio muito grande na questão de laboratório, a URGS, né? Para nesses queijos, na qualificação dos queijos. E o fotógrafo da Secretaria da Agricultura, que fez essas belas imagens, que é o Fernando Dias. É conhecido, fotógrafo conhecido. Eu quero parabenizar porque está um livro lindo, sabe? Nós também temos o nosso livro, que eu até vou te passar como nossa lembrança de vir no programa, que é Os Homens na Cozinha. Mas eu até fiquei com vergonha, porque esse livro aqui tem umas imagens maravilhosas. Mas conta a ideia, assim, do livro. Como nós tínhamos feito o trabalho, nós tivemos que fazer o trabalho de resgate, né? Quando nós começamos a trabalhar com queijo serrano, você teria uma ideia, se digitava na internet, queijo serrano, o que aparecia era alguma coisa de queijo da Serra da Estrela. E aí, nós começamos, esses produtores estavam com o problema de não poder vender esse queijo no território gaúcho, nós tivemos que começar a trabalhar, por uma exigência deles, com esse queijo. Talvez, se a gente não tivesse entrado em campo, esse queijo estaria extinto já, Pipe. Eu te diria que teria grandes possibilidades. A Secretaria é a favor do queijo? Não, eles são nossos parceiros, sim, nessa questão do queijo, né? Inclusive, quando nós começamos isso aqui, a Imater, ela era vinculada à Secretaria da Agricultura. Hoje, ela é a SDR. A Secretaria da Agricultura é a favor do queijo? Sim, sim, sim. Sim, inclusive, tem uma... A legislação que não deixa é federal? A legislação federal, ela é para a indústria, né? Na verdade, é a que manda nas legislações menores. Foi o começo da explicação do João, que lá em 52, a legislação, toda a época... Trocou. E agora, o que está saindo, assim, saiu um decreto de regulamentação do SUSAF, que é a equivalência para que esses produtos que têm serviço de expressão municipal possam ser vendidos em todo o estado do Rio Grande do Sul. E esse decreto aqui, ele vai facilitar que os municípios possam aderir a esse esquema do SUSAF. E aí, eles poderão vender em todo o território gaúcho. Nós temos apenas um produtor de São Francisco de Paula que já tem essa equivalência. Ah, já tem? Que pode vender no Rio Grande do Sul inteiro. Ah, tem um que já... O nosso país também é tão cheio disso. O João, aproveitando, nós estamos tratando de queijo, de serra e de origem açoriana, os alemães e os italianos que foram desenvolvendo. Nós estamos falando de alguns produtos aí na ordem de quase 300 anos, né, João? Mas, de qualquer forma, eu, há pouco antes, nós conversamos, e o espectador talvez não saiba, nós temos um outro queijo vinculado à serra também, que eu perguntei para o... O João sabe tudo desse negócio aí, então ele pode dizer para nós e trazer, resgatando para a história, muita coisa. E para o espectador ter conhecimento. Nós temos um queijo assemelhado ao serrano, que é o queijo de criúva, né, que é uma região específica, perto de Caxias. Como é que é essa história? Qual é a diferença disso aí? Nós já sabemos que o queijo colonial, que é o queijo industrializado, nós, que nós temos por aí, né? E o queijo serrano, que é o nosso queijo artesanal, vamos dizer assim. E tem esse queijo de criúva aqui, que ele é menor, é uma coisa... Calil, só assim, uma coisa. Nós temos dois queijos artesanais no Rio Grande do Sul. O serrano, que é esse aqui, e o queijo colonial, também artesanal, existe. Também tem... O queijo da criúva, Calil, ele é queijo serrano, ele é uma região produtora de queijo serrano. E ali tem uma coisa até bem interessante, porque tem, que é retratado aqui no livro, tem uma festa, a festa do divino, da criúva, que eles fazem um queijo, que o leite é doado pelos produtores da região, eles fazem um queijo com 1.500 litros de leite. Então, um queijo de... Um queijo só. Um queijo só de 150 quilos. É um queijo desse tamanho, assim, e ele é sorteado durante a festa divina, é vendido o número da rifa do queijo, para arrecadar dinheiro para a paróquia... Se eu ganhar, o que eu faço com o queijo? Vai vender, né? Tem que convidar os amigos. Tem que convidar os amigos, porque 150 quilos de queijo... É muito queijo. Interessante, né? Mas é, é porque é tanta conversa que a gente ouve e tem tão pouca literatura sobre isso, né? Eu fico dizendo, a gente que gosta de pesquisar, de quando não encontra, né? Porque realmente nós estamos tateando a respeito disso. Hoje, nós vamos sair aqui quase formados em Serrano, né? E vamos aproveitar o Serrano também. Produtores de Educação Sanitária. É assim, é tentar que todos os rebanhos, é isso que os produtores estão procurando, todos os rebanhos de quem vende queijo Serrano, que sejam testados para tuberculose e brucilose. Para que a gente, para o pessoal não está comprando um queijo, está comprando uma doença, né? Então, isso é uma coisa importante para queijo de leite cru, exatamente pela importância dessas doenças e do controle dessas doenças. Uma vez tendo esse rebanho testado e esse queijo tendo uma maturação mínima aí, no caso desse queijo que eu trouxe aqui de 60 dias, não tem problema nenhum. Ele está próprio para consumo, está dentro dos padrões microbiológicos exigidos pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, né? A parte sanitária do gado, tudo é a mesma coisa. Tem que ter, tem que ter esse controle. Todo controle é normal do gado. Não é qualquer gado, é o gado normal. Não, é o gado normal. Esse aqui é gado de corte, mas tem que testar para tuberculose e brucilose. Os formatos do queijo, que eu estava vendo aqui na fotografia, são os mais diferentes. Tem alguma influência nisso? São variados. Não. Por que dessas? A tua pergunta é interessante, Pipe, porque assim, antigamente, esses queijos, eles eram carregados nas broacas, no lombo de mula, e aí esse queijo tinha que ser maturado. Então, os primeiros queijos que eles faziam eram queijos de 6, 7 quilos, 5 quilos, no mínimo, eram queijos grandes, bem maturados. Com o passar do tempo, hoje, com a exigência de mercado, os produtores começaram a fazer queijos menores. Claro. As famílias são menores, o consumo é menor, embora na maturação é melhor o queijo grande. O queijo grande é melhor porque ele fica mais macio por dentro. Isso, fica mais macio e ele também desenvolve aroma e sabor, assim, de uma forma... E esse de melhor do que os pequenos. Esses queijos, comercialmente, eles têm um bom preço para competir com os outros? Tem. Assim, ó, ele rende menos do que o colonial, por exemplo. O colonial a gente consegue tranquilamente, com 8 litros de leite, aí fazer 1 quilo de queijo. Esse aqui eu preciso de 10, pela tecnologia... Mas a norma, mais ou menos, do queijo é 10, é 10. É, é, mas tem o colonial aí, os produtores que cortam direitinho e tal, com muita calma, tranquilidade... Esse não fica as bolinhas dele? Aquelas bolinhas de ar? Poucos, pouca, pouca olhadura. Por quê? Por causa da gordura? Por causa da untuosidade dele, da gordura e pelo fato de não ter bactérias aeróbicas, né? Porque o porquê da... como é que se formam aquelas bolinhas geralmente? Aquilo ali é o seguinte... Aqueles suíços que dão uma bolinha desse tamanho. Tem dois tipos de olhadura. Um tipo de olhadura que é feito por bactérias produtoras de gás e outro tipo de olhadura que é mecânica. Simplesmente eu boto na forma, como eu não prenso, esses grãos ficam mais soltos e ficam as olhaduras. Interessante isso aí, né? Agora eu estava vendo... Maravilha, mano. Eu estava vendo esse queijo que ele trouxe e não tem bolinha, então... Eu vou fazer o seguinte, Pipe, vou aproveitar nesse final de bloco que os com o cara tu ficam conversando aqui. Eu vou ali para a nossa bancada, lá das bolinhas que estão ali, e vou mostrar o queijo e vou inventar o inventar. Isso. Enquanto isso, vocês continuem por aí, com licença, né? Se quiserem, depois eu entro na fila ali. Vamos ver o que o Calil vai inventar. Vamos ver o que o Calil vai inventar. Então, a tranquilidade... O que mais tu pode me contar de curiosidade desses queijos? Eu sei que também você faz parte do Lions, você gosta de fazer festas, essas coisas. Como é que é? Conta bem. Do Rotary. Do Rotary. Na verdade... Eu que era do Lions, por isso que eu... A gente participa, o Rotary participa... Lá em Vacaria, que é onde eu moro, nós temos o Homens na Cozinha também, que nem vocês aqui. E eu sempre participo pelas cozinhas do Rotary. E você também é. Eu sou metido à cozinheira, né? Metido à cozinheira. Como o nosso. Como o nosso. E eu uso bastante o queijo serrano nas minhas receitas lá. Porque, exatamente para valorizar o trabalho. E qual é uma receita que tu pode nos dar uma dica? O que é que tu gosta de fazer com o queijo serrano? Com o queijo. Eu sei que tu faz alguma coisa com... Como é que é? Pinhão, essas coisas todas. Eu já fiquei sabendo. Mas e com o queijo serrano? Eu gosto muito de fazer pão de queijo serrano. Pão de queijo. Ele fica diferente, porque ele é mais macio, né? E eu também gosto de fazer, de brostolar a polenta com... Ah, isso fica bom, porque ele derrete bem, né? E é um queijo forte, né? Mas o pão de queijo, ele não fica... ele derrete... Não, tranquilo. Tranquilo? Fica macio, fica tranquilo. Fica muito bom. Ô, Pipi, o João Carlos, olha aqui. Eu inventei o seguinte, ó. Aproveitando, eu andei lendo o Carlinhos Christen, ele inventou no restaurante aí qualquer uma pizza com queijo serrano. E eu não vou fazer uma pizza conforme a qualidade que ele tem, que é uma pizza de amador e improvisada, né? Mas eu fiz rapidamente uma massa antes do programa, tá? E deixei ela já semi-preparada. E vamos aqui, nós estamos aqui, o nosso queijo serrano, né? O nosso queijo serrano aqui, que você... Que você... Tá? Bom, de qualquer maneira, eu coloquei nessa pizza um molho de tomate com manjericão, feito com carimbo. E agora, eu quero... É uma característica do queijo serrano. Ele é cremoso. Então, ele substitui, e foi isso que me chamou a atenção na receita do Carlinhos, que eu andei pesquisando por aí. Ele substitui o queijo, a mussarela pelo queijo. E ele faz, na pesquisa que eu fiz, ele faz isso com muita tranquilidade e com muito gosto. Então, nós vamos ter um queijo com o molho de tomate, natural, uma boa dose do queijo fatiado, queijo serrano, que é o motivo. E vai botar mais um presunto cru ali, que, olha, se não fica bom é porque... Eu sou muito... É muito ruim o rapaz esse, mas vai ficar bom com todo esse queijo aí. Vai ficar bom. Bom, de qualquer maneira, eu tô fazendo aqui a nossa pizza improvisada de queijo serrano. Aliás, vou até arranjar o nome, vou vender essa ideia pra alguém. Coisinha de turco aqui, olha. Ele é turco, então vai fazer uma pizza de queijo serrano. Bom, então... Ele vai chamar a pizza turca. É. Agora, eu vou completar, vou levar ao fogo, ao forno, esse queijo, pra ele pegar a sua textura ideal. E vamos aproveitar a lição nos deixada pelo pizzaiolo Rogério Aloysio aqui. Isso. O queijo, o presunto cru, depois. Mas, João, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Nós colocamos sempre ao dispor do programa, principalmente para a defesa dos produtos gaúchos. Você faz parte do nosso time e isso é o que nós precisamos. Muito obrigado. Nós iremos voltar em breves momentos, porque aí nós temos as gurias com o Calil na cozinha. Muito obrigado. Deixa eu ficar aqui. Vocês estão aí com a imagem da nossa pizza de queijo serrano? Que daqui, ó, três, em meados do bloco... Não, esquece de nós que estamos aqui. Não. Em meados do bloco, nós vamos estar terminando. Mas, nesse interim, né? Nós temos aqui o União Delas. O União Delas é a confraria feminina do União Cooks. E que tem essas nossas duas amigas maravilhosas de tantos anos, a Bernadette e a Ana Zimmermann, que estão representando nessa primeira etapa. Depois, nós vamos ver, uma hora dessas, nós vamos fazer um negócio mais rebuscado, né? Mas, hoje, nós combinamos, né? Fazer uma quiche leve, né? Como é que é o negócio? Uma caponata. Ah, uma caponata. De creme X. De creme X. Ah, uma caponata de creme X. Então, elas são as comandantes, agora, de como... Conte para nós aqui o seguinte, como é que é a União Delas, esse negócio? O Pipe falou assim, filial. Não tem nada de filial, é coisa importante, né? Como é que... Mas, eu não disse que não era importante. Eu disse que a União Cooks se formou há 23 anos e elas têm, mais ou menos, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, depois, com o tempo, foi criada... Então, para mim, eu tive um novo grupo dentro do meu. Do jeito que vai, do jeito que vai, elas vão passar por cima de nós novamente, que elas estão passando em todos os segmentos, vai acabar... Então, as mulheres hoje dominam, né? É. Mas nós temos que fazer a nossa luta. Contem para nós alguma coisa dessa luta de você na culinária aí. É. Em 2009, teve o primeiro curso de gastronomia para mulheres, em 2009, e eu tive o privilégio de participar da primeira turma. Foi minha filha que me inscreveu, né? Foi ao contrário. Aqui, geralmente, viste, Biana? Aqui, as mulheres é que dão o curso do União Cooks para os maridos. Louco, que você sai de casa. Aqui, tu foi ao contrário, né? É. Exatamente. O meu foi em 2013, foi o quinto curso. É. E aí, anualmente, há um outro curso, que agora em outubro será a formatura. Tá bem, tá ótimo. Vamos mexer nesse negócio de você. Essa formatura é maravilhosa. É uma festa quase única. Você reúne no salão do União, 800 mil pessoas, várias cozinhas, né? E essas gurias aí... 14 ou 15 cozinhas. Essas gurias se puxam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tratar do assunto nosso aí. Fala, Ana. O que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos fazer essa caponata de cream cheese, que é o seguinte. São 800 gramas de cream cheese, aqui da Poleng. Duas cebolas médias. Duas colheres de óleo de girassol. Ou azeite de oliva. 200 gramas de damasco e 200 gramas de noz pecan. De modo de fazer. A gente tem uma forma, uma forma aqui do pão montada com um papel filme, ou manteiga, ou plástico, que nós vamos espalhando. Poleng. Poleng. Né? Oh, o Poleng. Desquidado. Não acreditou em mim. Agora, tem o seguinte. Nos... O espectador já aprendeu aqui, João. Mas e a pizza? Vai sair ou não vai? Vai sair. Nós estamos aqui esperando a pizza, Galil. Ele fez a festa da pizza e... Fica com a imagem. Vamos, vamos. Enquanto elas fazem a ponata dela, tu vai servir a pizza para nós. Eu acho que nós merecemos aqui, nesse cantinho. Deixa eu aproveitar para convidar os telespectadores. Nós temos uma exposição lá no Espaço Cultural do Correio, até sábado. Exposição fotográfica dessas fotografias do livro. Então são fotografias grandes, ficou muito lindo. E o livro também está à venda lá. Tem lá, tem à venda lá. E se alguém mais quiser comprar o livro, como você faz? Deixa o endereço conosco que nós sabemos. É a empresa Alma da Palavra, que é o produtor cultural, que faz essa venda aí. Então tá. Se alguém precisar, então, por favor, entre em contato conosco, aqui na RDC TV, que nós providenciaríamos. Galil, eu vou pedir licença. Eu vou pedir licença para a Ana e para... É só apertar. É aqui, né? É só apertar no meio. Esse é do meio. Eu vou pedir licença para a Ana e para a Bernadette, para mostrar o nosso queijo, já trabalhado no forno. Como ele fica cremoso, parece uma mussarela. Olha que beleza. Ele realmente, ele se presta. E eu diria, eu diria, até mais gostoso que as mussarelas que são feitas por aí, na grande, na sua maioria. Bom, para completar a nossa pizza, João, para dar valor ao nosso serrano, vamos com também um presunto serrano, só que espanhol. Olha, nós estamos aqui colocando o livro na tela para mostrar a beleza que é esse livro. Galil, ontem aconteceu um fato interessante. Sim. Um telespectador nos telefonou querendo falar sobre o Bauru artesanal, não é isso? O Bauru no Prato, que é uma criação de Caxias do Sul. É uma criação de Caxias do Sul. Que eu me recordo, na juventude, de ir a Caxias e tinha Bauru no Prato, que depois virou comum em restaurantes de estrada. Mas é uma criação lá do nosso imigrante. E o ex-vereador de Caxias do Sul nos ligou após o programa, dizendo que, quem sabe, nós faríamos alguma especial em relação a este produto. Acontece que eu tentei hoje, durante diversas vezes, entrar em contato com essa pessoa, mas o telefone não atendeu. Eu acho que faltou algum número ou algum número foi trocado. Por favor, os telefones, novamente, ou anote o meu número particular, 999-6352-05. 999-6352-05. E aí eu entrarei em contato com vocês para nós fazermos este programa e nós certificarmos essa ideia do Bauru no Prato. Olha aqui, enquanto as guias, antes de desenvolver a receita, eu vou completar o nosso Bauru de queijo serrano, o nosso Bauru, a nossa pizza de queijo serrano, que ela está pronta. Eu coloquei um presunto serrano espanhol. Até de tirar fotografia, olha aqui como está bonita. E mini agrião. Agora uma boa dose de azeite de oliva nisso aqui, que podia ser. E eu vou fazer o seguinte agora, só para o Pipe não incomodar, vou dar a faca, vou dar a faca. E a nossa... Com licença, olha aqui, vamos tirar isso daqui. Olha que beleza. Um garfinho nós aceitaríamos, não é? Nós vamos ficar aqui... Só falta um vinho. O vinho hoje ainda... Que dele o vinho. É terça-feira, que eu sei. Qual é o vinho que tu recomendas para esse? O queijo serrano? Eu recomendo um vinho tinto forte, não é? Um Pinot Noir, um Cabernet Sauvignon, não é? Um Cabernet Sauvignon. Lá naquela zona existe também vinho? Qual é o vinho mais produzido? Temos vinhos de altitude lá, principalmente Cabernet, não é? É o que mais se trabalha lá. Bom, enquanto eles estão aqui agora na imagem, vocês estão vendo, começando a comer, vamos continuar a nossa receita, Ana e Bena. A gente colocou duas colheres de óleo e vai colocar a cebola picadinha. São duas cebolas picadas. Bom, e daí, gurias, estamos fritando a cebola? Perfeito. É? Deixar ela transparente. É, para deixar ela bem transparente. E aí, depois, em seguida, nós vamos colocar o açúcar para caramelizar. Agora, nós vamos caramelizar a cebola. A cebola. Perfeito. A cebola já tem açúcar por excelência, então, quando ela carameliza, se a gente estiver dependendo da cebola, até ela própria, né? É, mas com o couve de açúcar ela fica... E aí, eu vou pôr duas colheres de açúcar. E aí, a gente continuou. Ana e Bena, eu vou contar uma coisa para vocês. O Pipe vive dizendo que eu só coloco a mão e uso o avental de onda só no programa. Ele implica comigo, sabe? Mas hoje, até a mão na massa eu coloquei, né? Tá. Então, eu estou olhando aqui, se vocês quiserem alguma ajuda, eu sou palpiteiro. Claro, eu gostei. Está bonito isso aí, hein? Está bonito, né? Cheiroso. Nós estamos trabalhando hoje, como você vira, espectador, em dois campos, né? A esquerda e a direita. A esquerda, uso do queijo, deglutindo, aproveitando antes, né, João? Está bom esse programa, né, João? O que você acha, hein? E aqui as gurias estão preparando uma... Nós vamos colocar uma colher de vinagre de maçã. De maçã. É, para ajudar aqui na... Na caramelização da cebola. A caramelização da cebola e dar um gostinho especial, né? Está ficando bonito isso aí. Agora nós temos... Você já viu um cozinheiro de gravata? Chique, né? É chique, né? Está chique, está chique de cozinheira. É, hein? Começou na dorada. Não dá. Eu tenho que... Eu tenho que... Na verdade. Começou na dorada. Ele, cada dia... Cada dia que ele vem aqui, ele troca de fachota. É fachota? Lá no interior é fachota. Ou de terno. Porque ele pega todo esse perfume aí, então cada dia... Mas ele vem sempre de gravata. O rapaz é muito. Não, mas é que eu trabalho de gravata, né? Então eu me sinto à vontade, sem problema nenhum. Desde que um avental cubra... Desde que um avental cubra a nossa impropriedade aqui. A gravata a gente trabalha o dia todo. Pode desligar. Pode. Depois que a gente caramelizar a cebola, que ela ficar assim bem douradinha, bem bonitinha, a gente tem que deixar descansar meia hora. Para ela ficar fria. Então, a gente já, como sabe que não tem o tempo, a gente já trouxe a cebola. Ela fica nessa textura aqui, ó. Ficando nessa textura. Ó. Vou fazer, mostrar aqui para o espectador, um em cima da outra, como ela estava indo para aquele caminho. E veio para esse caminho aqui agora, ó. Tá certo? Essa textura. Então agora a gente tá. Tem uma camada de crentismo. Uma camada generosa de crentismo, né? C crentismo. Agora outra camada de cebola. Isso aí vai ficar bom. Isso aí só tem coisa boa. Tem que ficar bom. Tem dúvida nenhuma. Eu quero dizer que é uma receita da Berna e da Ana, que tem causado espécie no lugar onde elas têm feito. Por essa razão, eu... Os espectadores olhem, aproveitem, porque nós vamos... Agora nós vamos continuar. Em cima vai uma camada de noz pecan, picadinha. Pecan pitadinha. E depois o damasco picado. O cor... É, toda. As mulheres, as mulheres na TV, elas inventam também, mas eu acho, eu, para mim, os homens são melhores. Não tem, eu tenho que criar essa competição. Vai. Ele faz, o Pipe faz essas... Não, o Pipe faz essas afirmações no ar, que é para, sabe, a polêmica que ele... Ele sabe que vai causar polêmica. Mas a gente vive da polêmica. É para isso que ele... Não é, não é, assim, machismo dele. É proposital mesmo para criar a polêmica. Mas lá em casa, a maior alegria da Diana foi quando eu comecei a fazer comida. Por quê? Porque senão ela tinha que fazer, assim, liberou a agulha para fazer. Então, essa foi uma ideia. E a ideia... E os homens na cozinha têm uma coisa muito interessante. Eles ficaram vaidosos. Hoje eles fazem a festa. Lá na União, é incrível a ciumeira que dá. Hoje sou eu que vou fazer, hoje e amanhã, amanhã sou eu. Mas aí eu acho que isso aí criou um... Uma confraternização muito grande. Bom, mas enquanto vocês não estão terminando aí... Estamos aqui, estamos agora na outra camada. Nós, nós, não termine ainda, porque nós vamos voltar no próximo bloco. Nós estaremos de volta logo, logo. Mas, João, nós estamos aqui na frente. Ela ficou boa, né? O queijo deu aquele detalhe diferente, né? Ficou boa. Parabéns, Calil. Parabéns, Calil. Olha, de vez em quando, o homem da gravata acerta, né? Não, tranquilo. Parabéns, Calil. Vou ter que vir mais seguido. Mas vamos ver como é que está a coisa aí pela cozinha. Vamos lá. Ana e Bena, contem pra nós aí o que mais fizemos depois do damasco. Nós fizemos uma camada... O damasco foi a cebola caramelizada. Primeiro o cream cheese, cebola caramelizada. Depois vai o damasco, depois vai a noz pecã, outra camada de crentis. Então, tá bom. Olha, vocês estão recebendo elogios na tela ali. O pessoal, as amigas estão dizendo. Pô, queridas amigas, que legal você na televisão ali. Ah, é. Não viu o nome de quem foi a espectadora. Beca, Camille Ferreira, também. Camille Ferreira, eu conheço esse nome. Queijo é sempre bom. Agora mais cebola. Camille Ferreira, eu conheço esse nome. Esse nome lá de Gramado. Minha sobrinha. Basta uma cebolinha. Agora. Meu sobrinho. Mais uma cebola em cima da segunda camada de crentis. O Paulo do Fábio está falando da história do queijo serrano contado no livro e na exposição do Memorial do Rio do Sul. É muito interessante. Vê como tem espectador, não tem nada, João Carlos. Além de contar com excelente fotografia. Tudo que nós conversamos aqui, que tu explicasse, o pessoal, o espectador tem oportunidade lá no Memorial do Rio do Sul. Isso. Vamos lá, gurias. Agora o damasco. A máscara e mais o damasco. O damasco e a última camada. Então, vou recordar. Vamos recordar. Vamos recordar. Um creme cheese. Vai lá, Ana. Um creme cheese, cebola caramelizada, depois damasco e noz pecan. Depois a outra camada. De creme cheese. São três camadas de creme cheese e em cada camada vai repetindo a cebola, a noz e o damasco. Perfeito. E agora, então, a gente fecha com mais uma. Coloca, uma camada. Uma outra camada. E. Está pronta a caponata. Está pronta a caponata. Não, na geladeira. Ela vai à geladeira. Ela fica, no mínimo, seis horas na geladeira. Eu até deixo quase sempre de um dia para o outro, que fica melhor. Então, vamos botar na geladeira, né, Calil? Vamos botar na geladeira. Vamos botar na geladeira. Vamos botar na geladeira. E aí vai aparecer uma caponata. Ai, ai, ai. Mas, João, quando é que surge nova festa por lá que eu quero ir? Mata mais? É. Homens na cozinha, nós não tem outubro lá em Vacaria. Mas como é que faz o homem da cozinha lá? Vocês fazem... Os homens fazem em grupos que cozinha? É, é. E nós aqui fazemos assim, ó. Num salão, nós botamos diversos grupos que cozinha. Não, lá também. Lá é uma organização da Câmara dos Comércios, da SIC, de Vacaria, né? Sim. É, da CDL-SIC. Ali, eles fazem um evento no ginásio lá do... Ou no ginásio da Ux, ou na Associação dos Caminhoneiros, que é um ambiente também bem grande. E vende em convites e vende em chão. Isso, e cada ano é sorteado para uma das entidades que partem da cidade. Quando tiver... Você vai ficar nos devendo, nós vamos até lá. Nós vamos lá. Vamos avisar, sim. Vamos lá. E não tem ninguém de lá que tu conheça... Eu conheço só o João, que vem aqui um dia para nós fazer um prato. Não, nós podemos... Quando é que nós podemos... Vou indicar, vou indicar. Vamos indicar. Tranquilo. Nós estamos devendo a essa, João. É, nós vamos fazer um... Inclusive, esse dia, você vai fazer um prato, inclusive, com queijo serrante. Pode ser. Pode, podemos fazer. Então, nós vamos entregar a cozinha para vocês e nós vamos ficar aqui saudando o palpite. Tranquilo. Eu te prometo que nesse dia ele vai ficar de gravata por aqui, mas sem a vental. Sentadinha aqui na gravata. Sentadinha aqui, só olhando, tá? E aí, tá pronta? Tá pronta. Vamos para a geladeira. Agora. Bom, e depois a gente fecha. Vai para a geladeira, fecha bem com papel. É um boque na geladeira e tirem. E tirem a que vocês fizeram antes. Por favor. Tá. Vamos lá, leva para a geladeira. Vamos levar para a geladeira. Deixa eu abrir. Ai, ai, ai. Vamos lá. Nossa. Você poderia trazer mesmo alguém de lá? Porque nós queremos abrir mais o nosso programa para coisas diferentes. E as pessoas diferentes de um outro grupo vão ter que coisa diferente. Com um pinhão, com qualquer coisa assim, você pode nos trazer. Entendesse? Fica esse convite. Como é o nome da menina, aquela que estava tratando comigo, que eu não me lembro? A Tati, né? Eu acho que era. É, então a Tati, a Tatiana, ela pode entrar em contato. Tá, tranquilo. E a Tati, o João, tem compromisso comigo. Por favor. Eu trazer um dia aqui. Tá pronto aí? Vamos voltar aqui com a Berna e com a... Caponata? Com a Ana, com relação a... Essa receita, vamos só recordando a receita mais uma vez. É. Crintis, crintis, cebola caramelizada, damasco e noz pecan. A outra camada, vai repetindo, até são três camadas. E em cima, decoração a gosto. Eu botaria queijo serrano. Olha que beleza, vocês vão ver que beleza, de delicadeza, é essa caponata que elas estão nos dando aqui. E vamos provar esse negócio, porque ninguém é de ferro. Claro. Tem uns platinhos ali... Tem um pãozinho. Do lado de lá. Tem um pãozinho, tia. Vamos trouxer no pãozinho, né? É. E ela é servida com pãozinho árabe torrado, fica uma delícia. A gente faz as torradinhas... Ela fica macia, né? No sírio. Macia, é um creme. Por favor, Caio. Ou também a gente pode ir com torradinhas, aquelas torradinhas pequenininhas, que a gente for, tipo canapé. Fica muito gostoso. Todo mundo aprecia. Sempre que se faz, a saída é muito boa. Eu vou tomar liberdade aqui, que está muito delicado esse prato. É um... Nessa, nessa. Agora fala. Ela pode ser feita também? Fala, Bernardo. É, ela pode ter outros ingredientes, né? O tomate seco. Tomate seco. Ameixa seca, sem caroço. É uma camada separada. Sim, sim. É, a mesma coisa. O creme cheese. E isso é uma entrada para um prato? Um receptivo. Um receptivo. Um receptivo. Uhum. Tá? Então, você põe num prato como um receptivo. Exatamente. O primeiro prato. Aham. Então, e aí, isso aí é... Um pouquinho de uma bolachinha. Sim. E a noz pode usar tanto a pecanha como a chilena. Sim, essa é mais ou menos. Eu... Tem épocas que eu prefiro a... Depende de onde vem. Sim, sim. A chilena ou, senão, a noz. Porque a noz também é muito gostosa, né? Lá em cima também tem noz de pecanha. Tem, tem. Não tem como usar. Tem pecanha, hein? Agora, não usa a cebola caramelizada se usar o tomate seco. O tomate seco está substituindo a cebola caramelizada. Ele dá uma briga, ele briga. É, né? Ele põe... E é a clintins, tomate seco e aí vai a ameixa e a noz. E a noz. Para fazer ela diferente, diferenciar. Mas, olha, parabéns pelo prato que vocês estão fazendo. Aham, obrigada. É um api... É um... É receptivo. É muito bom. É um prato. É. Então, e o importante é nós divulgarmos coisas boas e coisas nossas, entendeu? E que o União Delas, nós estamos sempre abertos para vocês do União Delas. Que bom. Entendesse? Então, é o primeiro grupo, mas eu já convidei o resto da turma. Nós estamos aqui. Afinal, nós somos tudo de União. Tudo de União. Então, nós temos uma concorrênciazinha, tá? Porque os homens são melhores que as mulheres. Essas coisas assim. Mas... E eles de novo. Somos todos grandes amigos. E eles de novo. Vem? Somos grandes amigos. Não, eu... Sabe como é? E nós temos aqui, ó. Elas não têm um cozinheiro de gravata e tal, como nós temos. Interesse, hein? Olha. Olha. Mas a Ana e a Bena vieram a rigor hoje com os domos da... Da União Delas. Da Conferência. Foi a União Delas. Que dá um orgulho não só para a União, como para Porto Alegre. Porque, na verdade, essa junção que se faz nas cozinhas, e muitas vezes nós estamos juntos, né? Ela nos dá a certeza de uma gastronomia de qualidade. Ontem, casualmente, essas duas aqui, né? E mais a Lena e a Caterine, que estão nos ouvindo hoje. Fizeram um jantar na Confraria do Peixe, que é uma confraria que já fizemos referência aqui. Ela tem 20 anos. Anil, conta por João quantas confrarias nós temos aqui que nós vamos... A do Peixe, a da Constituição Civil, nós temos o Bom Gourmet. Aliás, o Bom Gourmet está de aniversário na semana que vem. Então, grande festa, 44 anos, né? 44 anos. 44 anos. A confraria mais velha de Porto Alegre, o Bom Gourmet. Então, todos convidados, a nossa reunião é na próxima terça-feira. E na segunda-feira, eu tenho outra confraria, que é a confraria da Constituição Civil. Também, segunda-feira, nós temos o Parisotto, aquele mesmo Parisotto que veio aqui. A Berta Porreiro está dizendo parabéns, menina. Foi um show. É, é. Mas, então, segunda-feira, na nossa confraria da Constituição, o Parisotto vai fazer umas perdizes. Diz ele que é perdiz, mas eu acho que é... Codorna. Codoninha, tá? Mas faz de conta que é perdiz. Mas ele faz muito bem a perdiz. Antes, a Sadia fazia uma perdiz, criava uma perdiz maravilhosa, desapareceu essa... Não, não existe mais. Não existe, porque é proibido caçar e a gente não consegue o nindo. É, mas tem as codorninhas que a gente consegue. Codorna, tudo bem, né? Com uma boa massa e uma polenta mole, vai ficar muito bom. Pode ter sido. Olha, nós estamos aqui assim o seguinte, ó. O Pipe, né? E o João Carlos sentados comendo pizza, né? Sem vinho, sem vinho, né? Mas, em compensação, nós estamos na frente dessa caponata de... 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 De cream cheese, né? De cream cheese, com damasco, nozes e cebola caramelizada. Sem o pãozinho torrado, que fez falta hoje na... Não veio na Kombis, né? Vocês não foram lá no Assum. Não foram no Assum, pegar o pãozinho. Muita chuva, muita chuva, muita chuva, não conseguiu passar. Deviam ter ido lá. Eu acho que essa caponata com aquele pãozinho italiano lá do Assum vai ficar... Ó, ficaria muito boa. Fica muito, fica muito bom. Fica muito boa. É imbatível. Mas vocês não vão, então. Antônio, eles não estão contra ti, não. É que hoje estava chovendo aqui, viu? Muita humidade, muito boa. Muita humidade. Ó, amanhã... O que é que nós temos, Calil? Realmente o... Amanhã é quarta-feira. Uma paeja gaúcha. Uma paeja campeira amanhã pelo Paulo Ceará. Porque me reclamaram daquela outra paeja que era só frutos do mar, camarões. Mas nós sabemos fazer uma paeja gaúcha também. E amanhã nós vamos fazer uma linda paeja gaúcha com carnes nossas, com tudo que é nosso. Amanhã o Paulo Ceará é um grande companheiro nosso e vai estar fazendo uma paeja gaúcha aqui. Ele tem alguma experiência nisso aí, talvez consiga... É, a única coisa que eu posso contar? Pode, pode contar. A única coisa que eu não gosto da casa das paejas do Paulo é tal do ovinho de codorna. Ele enche a paeja dele de ovinho de codorna. E aí eu fico, pô, mas paeja... Olha, faz parte do Rio Grande, né? O Luciano Menezes, eu acho que ele não dorme. O Luciano começa às nove horas na televisão e continua vendo tudo. O Luciano tem que vir aqui. Está nos devendo, né? Ele tem que fazer um brownie que ele disse que ia fazer e não está fazendo. A Jane Oliveira, que nós conhecemos também de longa data, né? Gostei e vou copiar. Parabéns, diz a Jane. A Jane gosta desses acepipes, dessas coisas iniciais das jantas, né? E de qualquer maneira... Olha, tem uma pessoa que tem que vir aqui. A filha dele está na tela agora, a Francine. Dando parabéns para vocês, a Francine. Que é a filha do Danilo. Do Danilo. Irmã do Dudu, que já esteve aqui, o Dudu Anny. Chefe do Dudu. Chefe do Dudu, que já esteve aqui no programa, né? E a Francine, talvez seja uma... da ala feminina que a gente possa convidar aqui. Ela vem derrubar, porque ela conhece bem essas coisas. Claro, sim. Em Pipe, o que tu acha? É, mas do primeiro ano, né? Todos são nossos convidados. Desde que... Entre no nosso esquema, que o nosso lema é... Nós fazemos força para fazer comida com nossos produtos. Os produtos do Rio Grande, para nós, são muito importantes. É isso aí que nós queremos divulgar, João. Valorizar aquilo que é nosso. E eu fico muito contente com essa tua vinda aqui, mostrando o nosso queijo. E nós temos outros queijos maravilhosos, como eu, produzido pelo Randon. Queijos lindos. Coisa que a fábrica nossa do Randon hoje é maior que uma fábrica italiana. Ele diz que ele inventou, inclusive, um pequeno... Olha a imagem do Serrano ali na televisão. Que beleza. É verdade. O Randon inventou um motorzinho, uma maquinazinha para virar os queijos, como é? Um robôzinho. Um robô. Sim. Coisa mais linda do mundo, que nem os italianos tinham. E esse, o Randon inventou. Então, nós temos muitas possibilidades para fazer coisas boas. E é isso aí que nós queremos mostrar. Aquele rapaz que nos telefonou ontem sobre o Bauru. Se você tem alguma coisa diferente, por favor. Nos telefone, mande uma mensagem para nós que nós iremos mostrar aqui. E não tenha medo de aqui. Não tenha medo por quê? Porque nós estamos aí ajudando. Tem até o pessoal bem arrumado aqui, como o Calil, de garbata e avental que ajuda. Então, nós fazemos tudo. Na tela estava agora a capa do livro Queijo. E eu acho que foi chamativa para o evento que está se realizando no Memorial. E eu acho que o programa hoje cumpriu com a sua finalidade. Primeiramente, trazendo o João Carlos aqui, nos levando às alturas da nossa serra. E nos mostrando quanto nós temos de utilidade e de produtos de primeira linha. Nós falamos do chefe Christensen, como nós temos falado. Eu falo muitas vezes em outros ícones da nossa culinária. E que já vieram aqui? Já vieram aqui e os outros que vão vir, que estão na mesma senda de procurar produtos regionais. Principalmente em função da qualidade e da proximidade da escolha. Isso é muito importante para quem cozinha. Vejam a experiência que nós não tínhamos há alguns anos com as mulheres, que estavam restritas, há 20 anos atrás, as mulheres estavam restritas às que cozinhavam em casa. E não tinha, nenhuma delas tinha exterioridade, né, Biana? Hoje, hoje, elas participam de forma igualitária com esse desenvolvimento, tanto que como tem uma gurizada nova, feminina, em cozinhas de ponta. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, a... não vou lembrar o nome dela, lá do Chica Fundó, que se nega vir aqui no nosso programa porque ela não quer entrar e enfrentar as câmaras. E com que hora dessas eu vou passar ali pelo Chica Fundó, aqui na Independência, onde era o Raymondot, e nós vamos tentar convencê-la a vir aqui. Ela não está lento a toda prova, né? E ela não quer vir aqui. O Caporal convidou, que é meu amigo, ela é colega do... Ah, fala em Caporal? Fala em Caporal, Pipe. No final do mês vai estar aqui o Lucas, que mora na... que é chefe de cozinha, criado aqui na Unicinos, e morando hoje... Na Austrália. É. Melburgo. É, e ele vai vir a Porto Alegre no final do mês, passar uns dias com os amigos. Ele prometeu que ele vai vir até que... eu falei com ele... Olha que coisa a imagem do nosso... Ontem vem e nós vamos ter um dia para nós. Eu só queria falar uma coisinha a mais, Chúlio. Ana, o que que tu tem a dizer para nós? Não, eu só queria dizer que a nossa confraria União delas, mensalmente, nós temos um jantar União, que a todas as nossas amigas podem comparecer. A gente é muito divulgado através de todas as notícias que a União divulga, e esse jantar é mensal. Nós ficaremos muito felizes. Dá para a gente fazer uma boquinha por lá? Dá para fazer uma boquinha por lá? Os homens não, esse é só para nós, para as amigas. É só para a mulher, é por isso que nós temos que nos dar uma boquinha por lá. Está convidada, está convidada. A Fernanda gostou dessa, porque ela já sabe que a nossa saída do programa já vai. A Fernanda está convidada. Muito obrigado para vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Você pode voltar sempre. Muito obrigado. Galil, muito obrigado por ter trazido essa dupla. João, muito obrigado. Volte sempre, porque tu tem uma promessa de vir um dia... Dívida. 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 Preparar alguma coisa. Muito obrigado por todos vocês. Estamos terminando o nosso Gourmet na TV, número 38, hoje, aqui. Amanhã estaremos de volta. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui.